E fala, galera! Que massa, né? Duas vezes na semana aí eu tive a oportunidade de gravar esse vídeo no domingo e hoje eu consegui fazer alguns registros aí, achei novamente a minha câmera macro aí, a lente macro e resolvi fazer alguns close-ups aí. Espero que vocês gostem, um vídeo curto, aproveitem aí então as imagens do meu riff, beleza, galera? E não esquece aí de deixar o like, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.